Amigo de Valor é aquele que cuida, acolhe, protege, porque sabe que tem o poder de mudar uma vida. Amigo de Valor é o programa do Santander, que busca garantir os direitos da criança e do adolescente. Por isso, já mobilizamos 160 milhões de reais para apoiar mais de 600 iniciativas em diversas regiões do país, beneficiando mais de 54 mil pessoas. Porque um amigo de valor é assim, está onde você precisa. Se chama Maynard, atualmente estou no Cabedelo, que é uma agência nova. Acabei de chegar aqui no ACRF, no Centro de Formação Rural. Fica aqui nessa região de Cruz do Espírito Santo, aqui na Paraíba. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês todo esse projeto tão lindo que o Santander está tendo o prazer de apoiar. Vem comigo acompanhar todo esse projeto, pessoal. Tudo bom? Essa aqui é a Antônia. Antônia, você é a coordenadora? De projetos. Essa é a Antônia, coordenadora de projetos. Também vai me ajudar aqui a mostrar para vocês esse projeto tão lindo. E esse aqui é o Rafael. Tudo bom, Rafael? Bem, bem vinda. Rafael, quem você é? Diretor-geral da associação, CRF. Esse aqui é o Rafael. Ele que está aqui há mais de 15 anos. Foi um dos beneficiários desse, Rafael, do projeto. Hoje o centro atua na questão da inclusão social, libras, comunicação, psicopedagogia, cultura, música. A questão do atendimento educacional especializado, o AEE. Aqui é a sala do AEE, que é o atendimento educacional especializado. E aí, tu gosta daqui, Maru? Gosto. Muito? Muito. O que tu faz? Tu brinca aqui? Eu brinco. O que vocês estão aprendendo aqui com a tia? É galo. Muito bem. Foca. Foca. Mala. Show de bola. Tu aprendeu tudo isso aqui? É. Eu devo muito pra eles aqui. Né? Os professores e os coordenadores aqui são muito bons pra eles. O desenvolvimento deles está bem graças a Deus e tudo. Estou muito feliz em poder mostrar isso. Que com toda certeza essa é uma das maiores colaborações que a senhora tem. Verdade. As nossas crianças e adolescentes, né? Que começaram lá em 2013 em atendimento. Que tem deficiência e cresceram. E hoje são adolescentes, são jovens e que estão aí batendo na nossa porta com capacidades, com habilidades para contribuir também no mercado de trabalho. A gente conseguiu esse laboratório de informática. As crianças que vêm aqui, os educadores trazem as crianças aqui pra fazer pesquisas. Aqui a sala é das oficinas pedagógicas. E quem é que já sabe ler e escrever aqui, hein? É! Que massa! Uma das coisas talvez que é importante dizer aqui é que as crianças têm dificuldades às vezes de escrever, de ler, mas quando é no final do ano eles saem daqui escritores. Cada projeto ele é pensado, não do nada, mas sempre a partir de um diagnóstico local, de uma realidade, de uma necessidade que o município precisa. E aqui mais uma sala. Incrível! Libras 1, que é um grupo de surdos que nós temos aqui, porque até então eles, vamos dizer assim, utilizavam a mímica, os gestos para se comunicar na escola, os espaços onde estavam, em casa, e agora tem, de fato, a iniciação. Eu sou uma doadora já desse projeto, sempre acreditei muito no que ele representa, e agora vendo, vivenciando isso, esse lugar aqui, não é só a contribuição financeira, é o amor que as pessoas têm, é a representatividade. Então, assim, a contribuição financeira, ela é só um plus, ela é só uma viabilidade financeira para que o negócio aconteça. E a nossa casinha, que a gente chama casinha de taipa. Como o nosso centro é centro rural de informação, a gente não pode perder essa formação. Uma riqueza de detalhes no lugar, regionalizado, né? E o interessante é que muita gente, quando chega aqui, se identifica, dizendo assim, eu já morei numa casinha dessa. E também ali na frente nós temos a nossa web rádio, que é um instrumento de, vamos dizer, de visibilidade das ações que nós desenvolvemos. Fica 24 horas no ar, e as crianças, durante a semana, fazem esses programas acontecerem. É muito interessante e é transmitindo sonhos e inclusão, porque aqui um dos nossos sonhos é assim, direitos e buscas, por isso é da inclusão. É bom saber que existe, num mundo em que existe tanta violência e que existe tanta negação de direitos, ter parceiros e parceiras que acreditam na gente. E um apoio como o do Amigo de Valor, ele faz muita diferença na nossa atuação, porque sem esse apoio financeiro, a gente não conseguiria fazer tantas ações importantes para esse município. Seja também um amigo de valor, faça a sua doação e participe. O que a gente pode fazer, juntos, por um Brasil de valor hoje? Santander